Olá pessoal, eu sou o Chef Renan Salmi, muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um risoto de camarão maravilhoso. Eu vou trazer várias dicas de como fazer um risoto perfeito. E pra mim tem três coisas muito importantes no preparo do risoto. Primeiro, escolher o arroz ideal. Segundo, um bom caldo, que é o corpo do risoto. E terceiro, o ponto certo do risoto, pra deixar ele bem cremosinho e al dente. E hoje eu escolhi essa receita porque tem uma convidada muito especial aqui no canal. É o prato favorito dela, que é a minha mãe. E eu vou apresentar ela pra vocês. Olha que linda! Maravilhosa! Ai, eu tô tão feliz que ela tá aqui, gente. Tô muito feliz. Depois de muito tempo sem ver ela. Um ano e meio, né mãe? Um ano e meio. E, gente, eu tô muito feliz que ela tá aqui no meu canal. Sabe aquele abraço que te reinicia? É esse aqui, ó. E hoje eu vou fazer a receita que ela mais gosta, que é um risoto de camarão. E eu vou ensinar pra ela e pra vocês. E o primeiro passo da receita eu vou fazer, eu vou te ensinar como que a gente faz o caldo. Como nos velhos tempos? Como nos velhos tempos. Ela é minha companheira de tudo começou com ela, na verdade. Ela que sempre me chamava pra cozinhar. Ela é a causadora de todo esse amor que eu tenho pela cozinha. Eu vou começar colocando um pouquinho de azeite. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Aqui eu tenho cabeça e casca de camarão, que ela dá muito sabor pra fazer o caldo. E também é um reaproveitamento de alimento. Todo o sabor do camarão tá aqui na casca e na cabeça. É como se fosse os caldos com os ossos. Aqui agora a gente vai refogar ele. E quando ele estiver rosadinho e já refogado, a gente vai entrar com os meus aromáticos. Eu sempre falo cebola, cenoura, salsão, as ervas aromáticas, que são salsinha, alecrim. Aqui eu tenho uma cabecinha de alho também, que tudo isso vai trazer corpo pro caldo. Vou acrescentar um litro de água. Esses ingredientes são os mesmos ingredientes, bases, que a gente faz nos outros caldos, que eu sempre ensinei vocês aqui no canal. De carne, de frango, de piô. E aqui agora eu vou deixar ele cozinhando por mais ou menos 40 minutos. E depois que estiver pronto, a gente vai escorrer ele. E aí a gente tem um caldo super camarãozudo. Aqui eu tenho um camarão que ele tá fresquinho. Como saber se o camarão tá bom, mãe? Ele tem que estar com uma pele brilhante, ele não pode estar solto da cabeça. Ele não pode ter um cheiro, tipo, muito forte. Ele tem um cheiro de camarão, óbvio. E quando você limpar ele, você vai ver que ele não tá tão gosmento, tão melado. Isso é um camarão fresco. Agora, eu e a Ana Maria, a gente vai mostrar pra vocês como que a gente limpa. Nossa, pra mim, como que você faz? Eu tiro a cabeça dele em primeiro lugar. Pego o garfo. Olha isso, gente, essa técnica. Nem eu sabia dessa técnica. Você tira ele. Sai tudinho. Olha que lindo! Amei. E como que você tira a tripa dele? É a mesma coisa. Você tira por aqui. Olha, saiu inteirinha. Olha que lindo. Ai, arrasou. Que linda. Depois que a gente te ensinou a limpar o camarão, a gente vai grelhar eles agora e temperar. Eu gosto de temperar com um limãozinho. Né, mãe? Você gosta também? Eu gosto. Um pouquinho de sal. E uma pimentinha do reino. Como que você costuma temperar, mãe? Assim? Sim. O que que você coloca no seu? Um pouquinho de alho. Um pouquinho de alho, assim? É, gosto do alho. Eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui. O camarão é uma proteína de cocção muito rápida. E se você cozinhar demais ele, ele vai ficar muito borrachudo. Então a gente vai grelhar ele, separar e no final a gente vai acrescentar ele no risoto. Não precisa cozinhar ele junto com o risoto, porque o caldo vai fazer esse papel de dar aquele sabor de camarão. Como que eu sei que tá no ponto o camarão? Na verdade, esse daqui a gente só deu uma grelhadinha nele pra ele pegar uma cor. E depois no final a gente vai acrescentar ele e ele ainda vai continuar cozinhando mais um pouquinho. Entendeu? A gente só deu uma selada. Selada é quando você tem temperatura bem alta da frigideira. Você sela dos dois lados e o líquido continua dentro. Ok. E aqui, com essa frigideira aqui, ela tá cheia do sabor do camarão, esse queimadinho. O que eu vou fazer? Vou pegar uma concha, pegar meu caldo, vou pôr uma concha aqui em cima. Isso você aprendeu comigo. É, eu aprendi com ela quando ela fazia bife, gente. Eu lembro que a minha mãe pegava essa borrinha do bife frito, colocava o caldinho de feijão, colocava o arroz e eles ficavam todos douradinhos, lembra? Junto com a cebola, era muito bom. E aqui agora a gente vai devolver pro caldo, que aqui também tem muito mais sabor de camarão. Agora a gente vai começar a fazer a preparação do risoto. O arroz certo pra fazer o risoto é um arroz que ele solta bastante amido. O tipo de arroz que a gente vai usar nessa receita é o arbóreo, mas a gente tem três tipos de arroz. O arbóreo, o carnaroli e o vialone nalo. Vou acrescentar um pouquinho de azeite e um pouquinho de manteiga. Vou acrescentar aqui a cebola, o alho, o arroz. Vou dar uma refogadinha no arroz. Igual a gente faz o arroz, o normal, sabe? De arroz branco. Só pra dar uma fritadinha nele. Em seguida eu tenho o vinho branco seco. Vou esperar evaporar esse álcool e reduzir um pouco esse vinho pra não ficar um gosto muito forte de vinho. Vou acrescentar o meu tomatinho cereja. Se você tiver tomate normal, tomate salada, eu gosto do tomatinho cereja porque ele é mais adocicado, né? Aqui agora a gente vai adicionando o caldo que ele tá bem quente. É importante o caldo tá bem quente. E aqui agora a gente vai mexendo, 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 até ele liberar todo o amido dele e começar a ficar bem cremoso. Conta pro pessoal de casa como que começou essa minha paixão por cozinha. Você tinha mais ou menos uns três anos e eu sempre trabalhei fora. E quando chegava de sábado eu fazia o reaproveitamento do que sobrou na semana, né? E você vinha pra minha cama e falava Mãe, o que nós vamos inventar hoje? Aí eu falei, vamos ver o que a gente tem na geladeira, né? Aí você tinha um banquinho, você ficava assim. E por incrível que pareça, sempre saía um risoto. Ou um arroz de forno, né? É, na minha época era risoto, agora o arroz de forno é o de forno mesmo, né? Mas com aproveitamentos. Sim, é verdade. E eu lembro que a minha intenção na verdade, eu amo animal muito. E a minha intenção sempre foi fazer veterinária, né? Sim. E em casa era um zoológico, era uma briga, porque eu aparecia com cobra, aparecia com coelho, com todos os bichos que vocês poderiam imaginar. E de repente isso tudo mudou, né? Eu mudei de ramo. Mas eu acho que essa sua mudança aconteceu quando a gente ia para o sítio, que tinha um fogão a lenha. Verdade. E que a gente ficava horas e horas cozinhando nesse fogão a lenha. Verdade. Lá na casa da minha avó, no sítio, que eu sempre falo, que eu tenho muitas lembranças, muitas memórias. E muitas coisas vinham da terra ali mesmo, lembra? Verdade. A batata doce, no forno. A avó plantava tudo e colhia na hora. Era um pé de salsinha. Isso. A salsinha está nos vídeos. E a gente colhia na hora, né? E preparava tudo fresco, tudo orgânico. E eu tenho muitas memórias disso. Foi ali que a comida também começou a me engolver, né? Eu comecei a ver os processos de como que a avó plantava, como colhia. E esse processo é muito bonito de ver. E a safra do milho, você lembra? Verdade. Que íamos todos nós fazermos pamonha diante desse fogão a lenha. Sim. E ali saía o arroz, o feijão, a mistura e o bate-papo, né? O bate-papo. Esse bate-papo assim. Todo mundo sentado na frente do fogão de lenha, o fogão a lenha, conversando, papiando. Nossa. E cozinhando. Eu até me arrepio. Aqui agora, ele reduziu um pouquinho o caldo. Aí a gente vai acrescentar mais duas pontas. A gente está aqui mexendo mais ou menos uns 10 minutinhos. Eu vou deixar ele mais uns 5 minutinhos cozinhando. 15 minutos no total. Vai depender do tipo de arroz que você escolher, né? O arroz agora, eu reduziu um pouquinho mais ou menos uns 17 minutos. O ponto do arroz, certo? E todo mundo me pergunta, todo mundo me fala, eu não consigo chegar no ponto. É quando, dentro do grãozinho, eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronto. Ele ainda está branquinho, sabe? Ele está como se estivesse um pouco cruzinho no meio. E é um ponto que você consegue morder. Tem consistência ainda no arroz. Quando o caldo reduzir, evaporar um pouquinho, a gente vem e acrescenta mais uma concha. E aí a gente para de acrescentar o caldo, quando a gente provar o grão, ele chegar ao tempo. Aqui agora eu vou acrescentar os aspargos frescos. Eu deixo quase que por último, porque eu quero sentir ele crocante. Eu ainda não acertei o sal, eu vou acertar o sal. Vocês devem estar me perguntando onde que vai entrar o parmesão. Quando eu faço risoto de camarão ou frutos do mar, eu não gosto muito de acrescentar o parmesão. Eu acredito que ele rola um pouco o sabor do nosso caldo. E eu lembro quando eu trabalhei com o chefe caminhão, eu perguntei para ele, você não vai colocar o caldo? Você não vai colocar o queijo parmesão? Ele falou, não se coloque o queijo parmesão no risoto de frutos do mar ou de camarão. O que eu colocava antes, e isso faz sentido. Eu quero só deixar o gosto de camarão mesmo, sabe? Mas se você quiser, em caso, você gosta, você pode acrescentar aqui. Essa é a hora de colocar o parmesão. Aqui agora eu vou acrescentar os meus camarões. Eu deixei para o último. Vou mexer. Esse aqui, imagina também, do camarão, vai soltar sem sabor. Eu não coloquei o sal ainda, eu vou finalizar o sal agora. Cuidado se você for adicionar o parmesão, que ele é muito salgado. Se você for adicionar o parmesão, talvez não precise de sal, então toma cuidado. Aqui eu tenho a salsinha. E aqui é uma parte muito importante, que a gente se chama que é mantecatura. E quando a gente adiciona a manteiga gelada no risoto. Isso vai trazer brilho e vai trazer mais cremosidade para o risoto. Eu vou pôr uma colher bem cheia em si mesmo. E aí agora a gente vai mexer. Aqui agora eu vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino. Um limãozinho espremido, para trazer um pouco de acidez. E ele vai levantar todos os sabores junto do camarão. E aqui assim, conforme o arroz vai absorvendo, você vai hidratando ele com caldo. Não coloque muito caldo para você não se perder na mão. Eu normalmente eu costumo colocar mais caldo porque eu tenho mais prática. Eu sei o tempo que vai precisar para cozinhar e chegar no ponto. Mas para você que está fazendo pela primeira vez, vai adicionando aos poucos, com calma. Fogo médio, para você não se perder. Aqui agora eu vou empratar para vocês. Aqui eu tenho os camarões grandes que a gente gregou no começo do vídeo. Isso daqui é a doperação que eu resolvi colocar. Isso aqui é crisps de alho poró. Eu apenas fatiei ele bem fininho, passei na farinha de trigo e coloquei no óleo. E ele ficou bem crocantezinho, ó. Ele vai trazer um pouco de altura também para o nosso prato. Ele vai ficar bem bonito, vocês vão ver. Aqui agora eu vou pegar o camarão. O que eu vou fazer? Eles estão assim. Eu vou só colocar um dentro do outro. Para ele ter um pouco mais de altura. Colocar ele assim de cima. Olha, põe esse aqui para mim, por favor. Aí, certinho. Muito bem. Aqui eu vou pegar o meu crisps. Vou colocar assim um pouquinho aqui em cima. Eu deixei um pouquinho de salsinha, óbvio. Eu sempre finalizo meus pratos com salsinha. Risoto empratado. Olha que lindo que ficou. Super cremoso. Tomara que eu tenha desmistificado todas as suas dúvidas sobre como fazer um risoto perfeito. Ele está super colorido. Cremoso. O crisps do alho poró, ele trouxe um pouquinho de altura. Vai trazer um pouco de crocância para o prato. Os tomatinhos vão trazer um pouco de acidez também, que é muito importante, juntamente com o vinho. E a salsinha, junto com o aspargo, vai trazer um pouquinho de frescor para o prato, que vai ficar uma delícia. Agora a gente vai provar. Essa é a melhor hora que existe. Também acho. Nem eu não sei. Você me fala o que você vai achar, mãe. Muito bom. Gostou? Parabéns. Para você que eu fiz. Hum. Gente, ficou bem gostoso. Eu prometo que eu não vou chorar, mas é muito... Depois de um ano muito difícil que a gente teve, ter a mãe para o perto é uma coisa muito importante. Simboliza muita coisa para mim. Ela para o perto. Porque esse abraço tem uma energia tão forte, tão grande. Sabe aquela energia que eu falei? Que é o abraço de mãe. Que te reinicia, sabe? Quando você está passando por muitos problemas, por muitas coisas, e você tem esse abraço, não tem preço. Eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui em casa, me visitar. E dizer que eu te amo muito, muito obrigado por tudo. Isso é muito importante. É como se eu mergulhasse e voltasse com um outro fôlego de vida, sabe? É isso que representa a visita dela aqui para mim. Eu me sinto uma pessoa muito, muito abençoada, privilegiada. Porque está tendo maior confusão com o aeroporto, com essa questão do Covid. E eu tive a oportunidade. Eu sou uma pessoa muito abençoada de, nesse tempo, ter ela aqui comigo. E eu agradeço muito a Deus, ao universo e a ela. Obrigado, mãe. Obrigado mesmo. Foi Deus que me trouxe aqui. Eu sou uma mãe orgulhosa dos filhos. E os filhos foram a melhor coisa que Deus me deu. Obrigado. Agora a gente vai ficar aqui comendo esse risoto. Se deliciando. E se você não é inscrito no canal, já vai lá no canal. Curte, compartilhe e comente. Tem várias receitas. Receitas veganas, receitas de pasta. Vão lá e deixe um comentário para mim. Um beijo, um feliz ano novo para todo mundo. Gratidão.